Alô galera do YouTube, modão do Zezé de Camargo Luciano pra vocês aí. Vamos lá. Eu te amo, mas não sinto o seu toque, não me deixe, por mais que eu te provoque. Claro como o céu não despertar, lindo como o azul do seu olhar, forte como o sol no amanhecer. Eu estou aqui pra amar você, estou aqui pra amar você, I want to give my love to you, I want to give my love to you. Valeu!